Qual o concurso que você passou e a sua preparação? Então, o concurso que eu passei foi EBSER, do edital de 2019, pela banca IBFC. Eu, particularmente, não acho uma banca tão difícil, tão desafiadora. A IBCE é um órgão que eu queria muito estar trabalhando, então eu sempre fiquei de olho nas notícias sobre a IBCE. Até mesmo a Psicologia Nova já começou a adicionar, já mostrar algumas notícias de quando ia surgir o edital do concurso. Eu já comecei a me preparar um pouco antes de sair edital, em dezembro, se não me engano. E eu comecei a estudar a partir daí. Então, a minha preparação eu estudava o quê? Seis dias na semana. Só tentava estudar no domingo, porque eu estudo todos os dias, cursando com trabalho e essas coisas da vida. Então, eu estudava, sei lá, 41 horas de teoria e o resto era tudo exercícios, né? Eu tentei abarcar todo o edital o máximo possível. Assim, foi o que eu já tava nesse ritmo também. Eu não comecei a estudar pra essa banca, assim, específico. Eu tô estudando desde sempre, assim. É muito contínua a coisa, né? E foi assim a minha preparação, né? E a sua trajetória, a reprovação, por que começou a estudar? Então, eu comecei a estudar pra concurso, foi mais ou menos em meados de 2015, né? Quando começou essa crise toda, eu tava pensando que a iniciativa privada tava muito ruim, né? Até então, eu nunca sequer passava pra minha cabeça, estudar pra concurso. Algumas pessoas falavam assim, ah, é, estudar pra concurso, mas... Assim, quando eu me formei na época, eu não precisava tanto, assim, né? Eu não achei que eu precisava tanto. Aí, quando começou essa crise toda, 2014, 2015, aí eu pensei assim, olha... Eu já comecei a pensar, não, olha, cara, olha isso aqui... Pelo jeito que tá indo a iniciativa privada, não vai me dar tanta segurança. A questão pela carreira, subir na carreira, essas coisas muito estáticas. Aí eu comecei a olhar pro concurso público com todos os olhos, né? No início foi muito complicado, né? Assim, até é engraçado falar que eu comecei estudando, não foi pra psicologia. Foi pra outras áreas, tava muito solto, assim, né? Até que... Começou a estudar, começou a ver o concurso do bombeiro, né? Eu acho que foi mais... Lá pra 2016, ver o concurso do bombeiro, né? O CBMDF. Aí foi que comecei a me interessar. Aí eu comecei a pensar um pouco, comecei com algumas pessoas ainda. Não, eu acho que é mais fácil começar na minha área, né? Depois, se eu quiser, passo pra outra, né? Porque a concorrência, por ser menor, né? Assim, tem menos vagas, mas a concorrência também é menor. Eu comecei a me preparar mais intensamente pelo bombeiro. Passei na prova, né? Mas, porém, não classifiquei. Tirei, foi 66,90. Foi o primeiro concurso que eu passei. Porém, não classifiquei, né? Fiquei muito triste, chorei horrores, né? Foi um concurso que eu queria muito, muito mesmo. E não deu. Assim, aí também tem outras reprovações também, que eu não consegui passar legal. Por exemplo, a Terracap também foi, fiz também. Não foi legal, não foi bacana. O EBSERG 2018, pelo CESP, né? Fiquei muito nervoso na prova e tal. Também, eu também não passei, né? Mas, daí em diante, né? Mais ou menos, aí eu já comecei a passar nos... Aí eu conheci o Psicologia Nova. Foi mais ou menos em 2017. Aí que as coisas mudaram mesmo, né? Aí, do bombeiro em diante, aí sim eu comecei a estudar cada vez mais, cada vez mais intenso, né? Que até então, eu estava aqui e outro ali, bem bacabundo mesmo, né? Confesso. Mas, daí em diante, aí eu comecei a pegar firme, eu comecei a acordar cedo. Aí eu comecei a pegar o... Estudar para um concurso como profissão. E como a Psicologia Nova te ajudou? É... Eu... Eu estava estudando por um outro... Um outro concurso preparatório, né? Eu nem sei se existe mais ainda. E, assim, eu gostava dos professores, gostava das aulas. Só que quando eu ia fazer exercícios, eu ia fazer algumas provas, eu não ia bem. E eu estudava bem já, nessa época eu já estudava bem. O CBMDF, né? O bombeiro já estudava bem. Eu falei, gente, mas o que que tá faltando? Eu pegava lá, revisava, ia para as provas e não dava certo. O que que tá acontecendo? Né? Aí tá. Aí teve a prova do bombeiro, né? Porque eu não conseguia ir adiante. Aí depois teve o Hemocentro. Né? Aí eu ainda me preparando para esse antigo preparatório para o concurso, né? Ainda fui pelo Hemocentro. Consegui o Hemocentro e eu fiquei no 43º, se eu não me engano. Mas eu não fui para frente porque eu... É aquela coisa. Eu me preparei bem para psicologia, mas eu negligenciei a matéria base. Então eu tô aqui para o Hemocentro e eu acertei só uma de português. Aí eu não reprovei. Eu não reprovei, mas também não me colocou para frente. Aí ficou por isso mesmo o Hemocentro. Aí, mas foi no preparatório do Hemocentro que eu vi um carnaval de questões que o professor Alisson tava mostrando, né? Sobre psicologia organizacional. Aí eu fui vendo, né? Aí eu gostei muito. Poxa, que legal isso. Aí teve um concurso. Foi do TJ. Não sei qual TJ que foi. Se não foi TJ... Não foi Sergipe. Não foi Alagoas. Não foi. Aí o professor Alisson falou assim, gente, vamos estudar só esse cara aqui. Que eu tenho certeza que vai cair umas 5, 6 questões desse cara. Que foram 50 questões. Aí eu pensei, pô, exagero, né? Mas eu não fiz essa prova, né? Em outro estado. Aí quando eu fui pegar essa prova para fazer, Caiu as 6 questões do autor que o professor Alisson falou que ia cair. Eu falei, caraca, ele sabe. Esse cara sabe das coisas. Aí eu fui, já comecei a me preparar para o Psicologia Nova. Aí começou a sair, foi para a CLDF. Aí eu, não, agora já vou me preparar para a CLDF. Aí eu fui pegar o pacote da CLDF. Porque eu fiquei em sétimo. Aí eu comecei a estudar para o CLDF. Comecei a estudar. Aí eu comecei a pegar as matérias. Aí eu comecei a fazer as questões. Aí eu comecei a acertar o material. Aí eu descobri o que estava faltando. O que faltava na minha preparação para o CBMDF. O material que eu estudava não coincidia com o que a banca estava pedindo. Então os professores do antigo concurso, eles davam excelentes aulas. Eram. Mas não dava aquela substância assim para você fazer as provas. O material deles não era compatível com o que os concursos estavam pedindo. Aí a Psicologia Nova foi diferente. Foi novo nisso. Permite o trocadilho. Justamente nesse quesito. Porque o que você estudava é o que caia nas provas. Aí me deu direcionamento. Aí me deu o que eu precisava. Aí daí então eu só comecei a passar. Aí eu só comecei a passar. Aí teve o da Cineago que eu fiquei em 15º. Teve o da PMMG que eu fiquei em primeiro lugar. Foi outro concurso que eu fiquei muito bom. Mas porém, falando de reprovação, eu reprovei no TAF. Eu passei mal no TAF. Coisas de concurso. Mas já está superado isso também. Mas em termos de prova teórica, eu comecei a prova teórica na prova específica. Aí eu comecei a passar e a BCR agora foi consequência disso. Dessa preparação intensiva. E como você fez para não desistir? Então, como é que eu quero dizer? Essa foi... Já teve vários momentos que eu já pensei em desistir. Porque estudar para concurso é aquele tipo de coisa. No início eu coloquei assim, não. Eu quero passar no concurso, eu quero estudar até tanto. Eu quero passar até tanto. Só que aí... Essa crise financeira, concurso... Eu aprendi concurso também. Tem um quê de sorte também, né? Tem um pouco de... Assim... Essa condição do país também é uma coisa muito complicada também, né? Então eu comecei a entender que eu não precisava só passar na prova. Há uma série de coisas que precisavam acontecer também. E eu pensava assim... Não, gente... Não vai dar certo. Esse negócio não é para mim. Não está acontecendo. E... Crise financeira... Essas coisas todas... Aí eu pensei... Não, eu não vou estudar para concurso. Eu não vou estudar mais. Aí eu parava, sentava... Tá, mas eu não vou estudar. Vou fazer o quê? Vou ficar aqui assistindo filme? Vou ficar... Fazer o quê? Não vai... Aí que não vai melhorar mesmo. Aí dez minutos depois eu ia lá e voltava. Emburrado. Mas eu voltava a estudar. Aí... Depois eu começava a estudar. Começava... A me interagir ali com as questões. Que eu amo... Amo fazer questões. Eu acho que um segredo para você fazer... Passar em concurso é você amar fazer questões. Aí eu... Aí eu pensava assim... Gente, se eu não estudar para concurso, aí que as coisas não vão mudar mesmo. E eu comecei. E eu comecei... Assim... Também eu... A disciplina também conta muito a meu favor. Aí... Conversando também com a minha esposa. Com o meu pai. Com a minha mãe. Né? Aí eles realmente me davam... Me davam força. Acredita. Né? Sei que é difícil. Mas... E se não estudar... Aí que você não passa mesmo. É verdade. Aí... Começou a acontecer uma coisa muito interessante. Aí eu... Estudar para concurso passou a ser terapêutico para mim. Né? Então... Eu estudo seis vezes por semana. Até hoje. 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 Mesmo com o resultado da... Da... Da EBCE. Da EBCE. Eu ainda continuo estudando. Não parei ainda. Né? Então... Nesse momento de quarenta anos que a gente está passando... O momento que eu não estou trabalhando. Não estou treinando. Eu estou estudando. Menos intensidade, claro. Né? Porque assim... Depois de um tempo você já não precisa estudar como antes. Antes. E o que me ajudou a me motivar muito mesmo. Eu falei assim... Não. Quando eu comecei a passar na prova. Comecei a ter resultado. Eu comecei assim... Não. Então é possível. Porque quando eu comecei eu pensei... Gente. Será que eu posso? Será que eu consigo? Será que eu dou conta? A gente tem essa questão, né? Mas depois você vai fazendo as provas. Você vai vendo outras pessoas que passaram pela mesma coisa que você. Você... Caraca. É possível. Aí hoje eu estou aqui dando essa entrevista. Eu pensei... Caraca. Eu já vi gente fazendo isso e hoje eu estou fazendo. Então... Olha como é possível. Como isso... Isso é bacana. Quando você olha para trás assim... Você pensa... Caramba. E se eu não tivesse feito aquilo? E se eu não tivesse estudado aquele dia? O que teria sido de mim hoje? Né? Então muita gente começou estudando comigo. Hoje já não estuda mais, né? Enfim... É por outras questões também, né? Não só porque é difícil. Mas porque... Mudou os objetivos. Plano de vida, né? É isso. Então o que me ajudou a me motivar mesmo também é... Eu ver os meus resultados. E ter a família que eu tenho. A esposa que eu tenho. Isso ajudou muito mesmo. Que mensagem você deixa para quem está começando? Olha... Não esperava por essa. Não esperava por essa. Se você estiver desistindo... Eu até entendo, né? Desisto. Não é para mim. Não é o que eu quero. Não é o que... Não é compatível comigo. Ok, tudo bem. Mas não desisto porque é difícil. Porque se você não estudava, não se empenhava... Nunca vai deixar de ser... Não, vai ser sempre difícil, mas... Nunca vai deixar de ser muito difícil. A gente vai conseguindo. Com o tempo a gente vai vendo que a gente vai conseguindo. A gente já consegue até prever assim. Hoje a gente está no cabeçalho da questão. Ah, eu já até sei o que vai perguntar. E está lá a resposta. Né? E você vai fazendo isso. Sabe? Então é muito legal a gente ver assim. Puxa... Meu esforço não foi em vão. Teve a prefeitura de Unaí que eu também consegui também. Fiquei... Fiquei incesto. Então... Você falando de resultados também... Atropelando um pouquinho também. Então assim... A gente vai vendo que a gente vai... Vai passando e vai conseguindo. A gente... E tem outra coisa também. Quando a gente estuda para concurso... Outra coisa que mudou minha mentalidade também... É não estudar para passar. É até passar. É fazer do concurso... Do estudo também. Porque uma coisa que você nunca vai se arrepender é de estudar. Nunca. Isso nunca vai acontecer. Você não vai arrepender. Porque estudar para concurso... Me ajudou como pessoa. Me ajudou como cidadão. Como profissional. Como psicólogo. Na minha prática profissional é muito diferente de quando antes eu estudava para concurso. É muito mais aprofundado. Então a mensagem que eu deixo para quem está querendo começar agora... Primeiro... Você precisa acreditar em você. E se dá tempo. As coisas não vão vir assim. Estrava. Concurso é uma coisa muito dinâmica. Muda muito. Então é uma coisa que vai vir com o tempo. Então... O que eu aconselho acima de tudo é ter continuidade. Aprenda a dar continuidade. Tenha disciplina. Disciplina é a... Disciplina é a liberdade. Todo dia. Nem que seja duas horas. Sabe? Você vai estudando e você vai vendo ali. Você vai dando continuidade. Mais importante, dando continuidade. Poxa, eu não fui bem hoje. Mas... Daqui um mês você vai ver que você já superou aquela matéria. A gente já superou aquela disciplina. Então eu acho que dar continuidade. E estudar. Além de passar. Estudar para a vida. É uma coisa que... Vai te ajudar muito. Sabe? E assim... Eu acredito que mesmo passando a RBC, né? Mesmo assumindo o carro quando sair em fim minha nomeação tão sonhada. Eu acredito que ainda vou continuar estudando. Porque eu... Eu peguei isso para a minha vida. Eu... 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 Eu...